A Luba é assim! Já vem que entrar! Olha a beija-florra aí, gente! Joga, carvalho! Por mais que existam barreiras Eu fiz pra vencer com teu ninho É bom lembrar que eu não estou sozinho É laroiê, viva a mojo da Ataqueixo Segura o fogo, fogo, eu tô na rua Por mais que existam barreiras Já vem que entrar! É laroiê, viva a mojo da Ataqueixo Segura o fogo, fogo, eu tô na rua Por mais que existam barreiras Já vem que cresce E até pra seguir nessa estrada Vou dar a erro Venho aqui na empuziada Abram os caminhos do meu beijador O outro é já de lega no passado O tempo se tormenta Que esse bar rebou Revela esse novo é adorado As trilhas da vida Esclavador Vestido tratado Vencedor Nos tempos da solidão Moleque Que pega o chão E nessas abranças Esclavos os passos São tantas promessas E um peregrino É grande um milagre Sacra dos valores Em tantos altares Em tantos amores A tela que acende A dor que se apaga A mão que afaga Se torna corrente Milo, Policano e Morro Maria Até me guia Até me guia Milo, Policano e Morro Maria Até me guia Até me guia Em meus queimaneiros Em tudo real é imaginação Saudade persiste Insiste em passear no coração E no Correio Madeira Amado Canto pra ti que eu gosto Sabe eu quero dizer Me peguei em teu caminho É brilhante tão azul Com teu amor E aquele servido Eu brilhei com as duas asas Que eu já sou Por mais que existam na meia Eu vim pra vencer com teu ninho É bom lembrar Eu não estou sozinho Pela aroiê E na moça A da queixo Segura o corpo O meu nome da rua Vou corrigir A minha rua É do queijo a flor Pela aroiê E na moça A da queixo Segura o corpo O meu nome da rua Vou corrigir A minha rua É do queijo a flor O prefeito Esse rei Minha vida Se me resiste Vou corrigir Vou corrigir A minha rua A minha rua A minha rua E a minha rua É do queijo a flor É do queijo a flor É do queijo a flor Em cantos Em cantos Em cantos Em cantos Em cantos Em cantos O coração Em cantos 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 Em cantos